Davi foi no Altas Horas, mas Marília Gabriela, pra quem não conhece Marília Gabriela, era aquela que fazia de frente com a Gabi, isso mesmo. O que que aconteceu? Não tava no script esta pergunta que ela fez pra ele sobre a ex dele. O que que aconteceu? Pô, cara, deu ruim, hein? Serginho Grosso, parece que não gostou muito e ainda sussurrou as palavras do seguinte, talvez não vá ao ar, porque não era essa a pauta, não eram essas falas que estavam no script. Gente, Marília Gabriela jamais dispensaria este momento pra fazer as perguntas que ela fez para Davi. Davi tava aparecendo Steve Wonder, tava aparecendo com esse terno, essa gravatinha, Frank Sinatra, no Serginho Grosso. Gente, o negócio é o seguinte, ele falou, ele falou, que ele precisava de paz e a família dele, a família dele é mãe e irmã, não deram essa trégua pra ele na saída do reality. Que elas já foram baforando, soprando em cima dele, toda aquela muvuca que encheu a cabeça dele e veio a ex, a mãe e etc. Ele falou, não era assim, eu precisava, meu cérebro, ele falou, minha mente precisava digerir o que estava acontecendo e lamentavelmente minha família, minha ex-namorada, minha ex-namorada não me deu sossego. Então, o que que acontece? Gente do céu, por Deus, eu tô pasmada, pasmada. Agora, Globo, não solta esse menino, Globo, não solta. Agora eu sei porque que a Glória Pérez tá assim, agarrou ele e tá agarradinho nele, porque sabe que é um excelente ator, né, Glória Pérez? Você sabe que é um ator maravilhoso, né, Glória Pérez? O cara, o cara tem uma, 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 ele é perito, é perito em contrassenar, porque três meses ele contrassenou ali dentro daquele reality, porque eu desconheço esse jovem daquele jovem lá de dentro, eu desconheço.